Uma pessoa como essa Não vai tirar a minha paz Faço o meu caminho de rosas Deixo gravos para trás Sou assim à vontade Conheço os meus direitos Heroína na liberdade Dançando na cara do preconceito Seja você, seja O amor está em seus olhos Seja mulher, mulher O mundo é uma passarela de corpos Seja você, seja O amor está em seus olhos Seja mulher, mulher O mundo é uma passarela de corpos Não deixa cair Tua cara não Seja fina, rica Beleza vem de dentro Do coração Minha querida Sinta a cidade Suas tentações Seja você, seja Seja você E não o desejo do outro Seja você, seja O amor está em seus olhos Seja mulher, mulher O mundo é uma passarela de corpos Seja você, seja O amor está em seus olhos Seja mulher, mulher O mundo é uma passarela de corpos Seja mulher, mulher Se inscreva no canal Se inscreva no canal